Música Estamos na Serra da Mantiqueira, uma viagem super especial com o Movimento Supera Turismo e ainda mais especial porque tem pessoas incríveis nos acompanhando como essa super amiga, a Pathy Leone. Região considerada um polo gastronômico. Delícias que nós vamos experimentar aqui. E hoje a gente vai mostrar tudo isso para vocês. Vem com a gente que vocês vão curtir essa viagem. A Serra da Mantiqueira é uma cadeia montanhosa que se estende por três estados do Brasil, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A região apresenta uma natureza exuberante, repleta de cachoeiras, formações rochosas e grande área de terras altas, entre mil e quase 3 mil metros de altitude. A região tem se desenvolvido com produtos de excelência e até premiados internacionalmente, apresentando à mesa dos brasileiros novas possibilidades de alimentos. E a nossa viagem começa aqui, conhecendo a produção de azeites Olique. A Olique é o resultado da união de três amigos apaixonados pela mantiqueira que decidiram produzir de forma sustentável, respeitando o meio ambiente e a cultura da região. E é no Olival que começa a qualidade dos azeites. São mais de 10 mil oliveiras de diversas variedades com manejo integrado, de modo a manter as plantas e os frutos saudáveis em condições excelentes para produzir os melhores azeites. Vou experimentar a azeitona aqui do pé. Dizem que é bem amarga e eu tenho que provar para crer, né? Então vamos ver. É bem amarga. Melhor deixar ela crescer e virar azeite, é mais gostoso. Com a gente também aqui nesse tour pela Serra da Mantiqueira está a minha querida amiga Ana e o nosso querido amigo Thiago, né? Que também está com a gente nessa viagem. Os visitantes são muito bem recebidos e além de receber uma excelente explicação de como são produzidos os azeites Olique, também podem prová-lo. A gente tem tomado diversos drinks, mas com azeite... Muito bom. Com a gente nessa viagem tem também um grande amigo meu aqui, o Rogério, o Rogério Inácio. tem um cheiro bem gostoso. Cheiro de erva. O que tu achou, Pati? Ai, é bom, gente. É bem frutadinho e tem uma picância que vem para cá, assim, ó. Gente, é divino isso. Ó, um dos 500 melhores azeites do mundo. Um dos melhores azeites do mundo. Fantástico, né? Esse lugar é muito especial, né? Eu cheguei à experiência de poder passear pelas oliveiras, conhecer um pouco do processo de extração do azeite e ainda ter a oportunidade de no final provar. Isso é sem igual. Primeira vez que eu experimento um azeite de avocado bom. Eu sou meio suspeita porque eu amo azeite. E hoje eu descobri várias coisas diferentes de azeite. Inclusive, que ele tem que ser muito novo para você ter esse sabor aí em toda a totalidade. Então, eu experimentei azeite errado a vida inteira. Aqui na Olique, então, nós tivemos uma experiência maravilhosa, uma degustação deliciosa. Vários pratos com azeite, até mesmo drinks com azeite. Algo bem interessante e muito gostoso. Nós experimentamos aqui. Também fizemos toda a visita pelos olivais e conhecemos um pouco da história de como é feito o azeite, de como é produzido. E a gente super recomenda que vocês também venham conhecer a Olique aqui em São Bento do Sapucaí, em São Paulo, na Serra da Mantiqueira. Vocês pensam que tudo é mil maravilhas para a gente, né? Então, perdido numa estrada, sem GPS, sem sinal de celular, um trocamento, um lado dizendo que é para o centro, outro lado... É centro. Olha só. Depois de visitar a Olique, a gente veio para a cidade de Gonçalves, que já faz parte do estado de Minas Gerais. ainda Serra da Mantiqueira. E a gente veio aqui no Armazém São Bento. É um armazém que tem uma loja muito lindinha, com vários artesanatos locais. E a gente vai tomar aqui um café delicioso, com tortas e bolos, que eles fazem aqui fresquinho. Então, esse é um bolo, praticamente uma torta, né? De bem casado, caseirinha, uma delícia. Vamos... Muito bom. Vou colocar esse cafezinho aqui, ó, passadinho na hora. Armazém São Bento. Vamos experimentar, que diz que esse brigadeiro é muito delicioso. Muito bom. Super cremoso. E o sabor é muito bom. Muito bom mesmo. Uau, que lugar aconchegante. Não imaginava que era assim, tão lindo aqui. Demais, né? Olha essa banheira, que coisa mais linda essa banheira. Não, imagina a vista. E tem uma vista muito bonita, com certeza. Amanhã a gente mostra para vocês. porque nós estamos num lugar que é bem alto. É pousada a espelho d'água, onde a gente vai ficar hospedado. Aqui também tem uma lareira no quarto, que é como nós estamos na serra, né? À noite é fresquinho. E todo mimo, roupãozinho, toalhinha, tudo bem organizado. Nós íamos jantar no Chalézinho Gastrobar, que fica no centro de Gonçalves. É um lugar aconchegante e estamos ansiosos para experimentar os pratos deliciosos que eles servem aqui. Ó, o que vocês acham? Dadinho de tapioca? Né? Que delícia. O Chalézinho, a gente brinca que ele é uma releitura de um boteco, né? Porque o que vocês estão consumindo são... é tudo uma pegada mais contemporânea, mais atual, mas com o intuito de, por exemplo, o Fishing Tips, que é uma porção típica inglesa e a gente fez a releitura com o peixe da região, que é a truta, certo? Isso, maravilhoso, inclusive. Aí aqui a gente tem o da gente de tapioca, que se tornou um carro-chefe nos botecos hoje. E aí a gente tem o Arentini, que é bem legal, que é um bolinho típico italiano, mas aí a gente fez com a costela, o queijo meia cura. A gente tem uma pegada bem artesanal, mas a nossa proposta é essa, é a acessibilidade. A acessibilidade das pessoas poderem vir aqui e consumir esses produtos locais. Eu vou falar assim. Então, Roberto! Vou falar assim. Só que não é ai. Não é ai. Imagina, Sete! Bom dia! Acordamos aqui na pousada Espelho d'água. Hoje a gente consegue mostrar pra vocês o visual aqui do nosso chalé, que é lindo. E agora nós vamos tomar um café gostoso aqui nesse lugar, pra depois seguir o nosso roteiro aqui na Serra da Mantiqueira. Pessoal, falando um pouquinho mais dos detalhes aqui da pousada Espelho d'água. O lugar é no meio de um vale, então a paisagem é linda. O café da manhã ele fica mais no alto e também tem um mirante. Café delicioso. E algo que a gente achou bem interessante e fofo aqui são os chalés. São vários chalés, cada um tem o nome de uma pedra preciosa. E com a vista pro vale, que é incrível. Aqui dentro também tem uma cachoeira, onde você pode tomar banho nas piscinas naturais. E agora a gente vai pro nosso próximo passeio aqui na Serra da Mantiqueira. Então vem com a gente! Vimos conhecer a Fazenda Zalaz, uma fazenda linda que oferece uma experiência maravilhosa. E a gente vai almoçar com eles, experimentar alguns produtos, como por exemplo a cerveja artesanal. E a Fazenda Zalaz, ela já faz parte da quarta geração. Eles já ganharam o prêmio em 2001 do melhor café do Brasil. Também eles cultivam produtos orgânicos. Muita coisa boa aqui, hein? E fazem 100 anos que essa fazenda, mais de 100 anos, que faz parte da mesma família. E eles vivem totalmente da agricultura. Obrigada, Gabriel. De capim-limão, gente. Então vamos experimentar aqui. Uma delícia, bem refrescante mesmo. Muito bom, né? Cerveja artesanal. Muito boa, muito boa. A gente tá fazendo a degustação e cada prato acompanha uma cerveja. Agora a gente vai experimentar uma IPA que tem traços defumados. Vamos ver como é que é. Essa é mais forte e lembra um tracinho de café. Mas é gostosa. Agora vamos experimentar o prato. O prato que harmoniza-se com a cerveja IPA que chegou aqui é um ovo roché com cogumelo shiitake. Vamos experimentar aqui pra ver. Muito bom, hein? Ovo desse nível, com essa combinação, eu não tinha experimentado ainda. Uma delícia. E pra finalizar essa experiência gastronômica sensacional que nós tivemos hoje aqui, olha, com entradas, prato principal, uma sobremesa super harmônica com todas as cervejas, ó. Um cafezinho. Exato. Cafezinho especial, né, Rosi? Por que esse cafezinho especial, Rosi? Conta pro pessoal. Porque ele é único, você só vai tomar ele aqui ao Nazalaz. E além disso ainda a gente tá experimentando um biscoitinho aqui, uma bolachinha que é feita pela mãe do Fabrício. Totalmente artesanal. Esse grão é exportado pro Japão. Não tem pra vender aqui no Brasil. E, assim, grão brasileiro, tipo exportação e experiência exclusiva aqui em Minas Gerais, na fazenda Santa Terezinha. Esse lugar maravilhoso chamado Zalaz. Ó, já ganhamos presente aqui da Zalaz. A Núria nos deu aqui junto com o Fabrício. Vamos levar pra nossa Santa Catarina pra experimentar essas delícias. Eu e o Lucas não somos muito de fazer viagem gastronômica, mas essa que a gente está fazendo aqui na Serra da Mantiqueira nos impressionou muito. E a gente tá gostando, né, Lucas, desse estilo de viagem. Muito bom. Demais mesmo. Muito obrigada. Agora a gente veio conhecer um outro lugar muito especial aqui na região da Serra da Mantiqueira, bem no meio. Tem tipo um vale aqui, muito bonito o lugar. E eu tô muito curioso pra conhecer mais sobre esse lugar que se chama Queijo do Baú. A receita do queijo do baú é antiga. É dos primeiros moradores do Vale do Baú, cerca de 100 anos atrás. Quem conta é o proprietário do sítio Santo Antônio, Rodrigo Ferraz. Conhecemos a história e o processo de produção do queijo. E em cerca de uma hora é mostrado o curral da ordenha, a queijaria e a sala de maturação. O Rodrigo estava explicando pra nós que o grande diferencial do queijo do baú é o processo que eles fazem. Então é bem diferente porque eles não acrescentam nada além do que é natural, que é o leite, né, que é tirado aqui mesmo na região. Até aqui na placa a gente pode ver a explicação do queijo do baú. Ele é um queijo curado artesanal do Vale do Baú, então representa bem a localidade. É um queijo com sabor bem diferente, ele é mais forte, mas é bem gostoso. Finalizamos o dia com uma ótima experiência gastronômica na hospedagem Paleobergue. O Saulo e a Ana, os proprietários, nos receberam como seus amigos. E parte da família, como animal de estimação, está a Bernarda, uma ovelha dócil que circula pela casa e adora receber carinho. Bom dia! Hoje, após o café da manhã aqui na pousada Espelho d'água, a gente está indo agora fazer um passeio de carro 4x4, um passeio muito bacana. Então continue acompanhando que a gente vai compartilhar tudo com vocês. Bora conhecer mais da Serra da Mantiqueira com a Mantiqueira EcoTourism. Vamos lá! A gente chegou agora aqui na Serra da Balança, é um local que fica a divisa entre Minas Gerais e São Paulo. Aqui a gente está indo no município, na cidade de Gonçalves, onde a gente está hospedado, numa altitude aproximadamente de 1.600 metros. E nós estamos com a Mantiqueira EcoTourismo, a Tainara, que está nos guiando aqui. Essa é a Tainara. E a gente super indica esse passeio, gente, para que vocês também conheçam essa região, que é muito gostosa, além de toda a gastronomia que vocês estão acompanhando. Oferece muito o EcoTourismo, né Tainara? Isso. Tem muitas coisas para fazer. Tem, tem que passar uns par de dia, como o pessoal daqui fala. Cachoeiras, trilhas e toda essa paisagem linda que vocês estão acompanhando aí. Cachoeiras, trilhas e toda essa paisagem linda que vocês estão acompanhando. Gente, uma cachoeira muito bonita. A região aqui é repleta de cachoeiras. A gente veio visitar essa, porque fez parte aqui do nosso roteiro que a gente está fazendo com a Tainara. Mas eles fazem vários passeios para conhecer muito, porque aqui na Serra da Mantiqueira, o forte é esse. Além da gastronomia, tem muita opção de natureza, trilhas, cachoeiras. E essa aqui é linda, tem um poço de água maravilhoso. Dessa vez a gente não tomou banho, mas vai ficar para uma próxima. Hoje nós viemos almoçar num restaurante muito especial, o restaurante Sahuá. E quem vai nos receber aqui é o chefe Vitor Pompeu. Ele é um especialista dos alimentos da Mantiqueira. Então vamos lá comer essas delícias dele. Então esse é o Vitor Pompeu, o chefe que está nos recebendo aqui hoje. O que a gente vai experimentar aqui hoje? Bom, grande prazer recebê-los aqui. A gente aqui no Sahuá, a gente procura proporcionar essa gastronomia da Mantiqueira. Então trabalhar com produtos autênticos, desde queijos, azeites, vinhos, cervejas. E proporcionar uma experiência diferenciada. E hoje a gente vai começar com uma degustação de queijos da Mantiqueira, diversos. Tô ansioso já, né? Enquanto degustamos as entradas, o Vitor nos dá uma aula de harmonização de queijos com as cervejas artesanais da região. E diante de tantas opções deliciosas, foi difícil escolher o prato principal. Eu sou jornalista e eu gosto muito da história. de contar histórias. Então eu criei o Mantiqueirias, tanto que eu falo que alimentos, histórias e alimentos da Mantiqueira. Eu percorro aqui a região da Mantiqueira em busca de histórias de produtores. Muitos produtores, pequenos produtores, produtores orgânicos. Queijos, geleias, doces de leite, cerveja artesanal, cachaça. Fazem sucesso. E eu entrego, tô entregando em São Paulo e mais 33 cidades. Algumas cidades do interior, como Campinas, Sorocaba, Litoral, entregam em Santos, Guarujá. Cinco a seis produtos todos os meses. Você pode comprar uma caixa. Todo mês é uma caixa diferente. A ideia é entregar mais do que entregar um doce de leite, uma geleia, um queijo. É de fato entregar uma história. Contar a história desse pequeno produtor. São produtos que você não vai encontrar no supermercado. Você vai encontrar eventualmente algum empório, algum lugar mais especializado. Ou você vai ter que vir aqui pra Mantiqueira, que é uma ótima desculpa. Pra conhecer e desfrutar dessas delícias. Então é isso, pessoal. Quem é dessa região, aproveita, conheça. Tem um Instagram, Mantiqueirias. Conheça esses produtos. Nós experimentamos vários. São uma delícia. E você tem essa oportunidade de receber tudo isso na sua casa. E vem visitar a Serra da Mantiqueira. Viemos conhecer a casa dos cogumelos pra ver de perto como é a produção e o cultivo desses alimentos. Vamos experimentar. Esse parece uma flor, esse cogumelo. O salmão. Salmão. Vamos provar. O Lucas já deu uma mordidinha aqui. O que você acha? Tem um cheiro de terra. É, ele tem gosto assim de... Como eu como muito vegetal cru, então eu não acho ruim, né? Mas ele tem o gosto assim, parece de algum vegetal cru, assim, raiz, crua. De solos, nabo, talvez. É, isso mesmo. Nabo. Nabo. Exatamente. Ele tem um... A textura, a gente vendo assim, né? A textura a gente incomoda um pouco. Mas ele é bem amargo. É bem amargo. É claro que a gente tá comendo, gente, cogumelos crus tirados ali, ó, da produção direto. Cortou agora, direto da produção pra trazer pra gente. Estamos levando um kit aqui, ó, da casa do gorgumelo. Que o Felício nos deu de presente. Vamos levar pra fazer risoto. Como o Felício disse, dá pra gente comer em todas as refeições do dia. E também o sequinho, ó, que é só desidratar pra fazer risoto. É uma delícia. Eu amo, né? Não sei se vocês gostam. E é muito legal a experiência de vir aqui conhecer a Casa dos Cogumelos. E o Felício explica tudo como é produzido. Muito legal. Nós gostamos demais desse lugar. Finalizamos nosso roteiro pela região no restaurante Flor de Zucca, com mais um excelente jantar. Quem nos recebeu foi a chefe Katia Reis, que nos proporcionou uma noite incrível com uma deliciosa experiência gastronômica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos deixando a Serra da Mantiqueira, aqui da pousada Espelho d'Água. Tivemos uma estada incrível aqui e foi uma viagem inesquecível, né, Rô? Isso mesmo. Foi maravilhoso conhecer a cidade de Gonçalves, os produtores locais, como eles fazem tudo com tanto carinho. experimentar todas essas delícias. A gente amou viver essa experiência gastronômica, essa viagem, né, gastronômica. E Gonçalves tem muito pra oferecer, né, Lucas? Tem mesmo. Venham conhecer a Serra da Mantiqueira, cidade de Gonçalves e região, que vocês não vão se arrepender. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra acompanhar os próximos vídeos. É isso mesmo. Então, até a próxima. Até mais. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.